Olá, meu nome é Alan Messias, sou gerente de projetos na DAF Caminhões Brasil e vou apresentar para vocês as novidades da nova linha CF. O novo CF rodoviário traz ainda mais segurança e conforto para o condutor. Disponível nas versões 4x2 e 6x2, o modelo conta com o novo motor Packard MX11, com as opções de 410 ou 450 cv. Vamos iniciar destacando as cabines dessa aplicação. São oferecidas as opções sleeper com cama e a space cab, a maior e mais confortável cabine do segmento, com 2,23m de altura interna. O modelo ainda traz mais segurança para o condutor com muito mais conforto e diversas melhorias em sua aerodinâmica contribuem para um menor consumo de combustível. O novo CF tem o selo de excelência e qualidade DAF e o logo em alumínio escovado garante um design premium. Um dos pontos que mais chamam a atenção no novo CF é a sua grade reformulada, com faixas cromadas e o quebra-sol, que foi atualizado e possibilita uma melhora aerodinâmica. O CF rodoviário também possui retrovisores bipartidos com grande angular, desembaçador térmico e ajuste elétrico dos espelhos principais. Os faróis halógicos bi-refletores possuem lentes em Lexan e opcional de lâmpadas em LED, o que garante melhor iluminação em ambientes escuros e com neblina. Além disso, possui luzes de condução diurna, o DRL. Os para-choques em aço galvanizado e na cor da cabine garantem a proteção do veículo por mais tempo. No novo CF, o chassi foi totalmente modificado para que o caminhão tenha maior resistência e redução de peso. Novos entre-eixos agora são oferecidos para que o veículo possa ser utilizado em diversas aplicações, de 3.100 e 3.600 milímetros. O CF também recebeu os novos eixos traseiros de alta eficiência, que permitem relações mais rápidas e velocidades mais baixas do motor, impactando também em economia de combustível. O novo CF conta com módulos de chassi com conectores vedados e o novo sistema eletrônico SAC faz com que a gestão pneumática seja mais eficiente. Os tanques de combustível e Arla contam com novas opções de volumes. Todos esses aspectos foram pensados para assegurar maior autonomia ao seu caminhão. O motor mundialmente consagrado Packer MX11 é a grande novidade. Esse motor integra inovação, qualidade e um design superior. Junto a isso, o sistema Common Rail resulta em um motor mais potente e muito mais eficiente, economizando combustível a cada quilômetro. Os motores Packer são projetados para máxima potência, performance e eficiência. E a versátil e confiável versão MX11 dá conta das estradas mais desafiadoras. Esse motor está disponível nas versões 410 e 450 cv em torque máximo de 2.300 mt. Em conjunto com as grandes melhorias feitas no veículo, este motor é mais econômico do que a versão anterior. Essa linha CF vem com os mesmos recursos de economia e segurança que o XF Rodoviário. A nova transmissão Traxon de 12 velocidades permite trocas ainda mais rápidas e precisas. Possui o controle de cruzeiro preditivo e, utilizando o sinal do GPS, ajusta o comportamento do veículo para um consumo inteligente de combustível. O freio motor de três estágios continua o mais eficiente da categoria, atingindo 460 cv. O CF foi projetado para acolher o motorista e fazê-lo sentir-se em sua casa, com novas cores para a parede da cabine, colchões e cortina. O novo CF tem um interior completamente novo, um novo painel de instrumentos, novos designs de pedais e interruptores de fácil acesso na cabine. A iluminação interior redesenhada oferece várias condições de repouso e condução e a unidade de climatização digital resulta em um máximo de conforto para o condutor. Isso ajuda a manter o motorista em forma e alerta, garantindo segurança dentro e fora da estrada. O modelo possui banco do motorista com amortecimento pneumático, com descanso de braço e as cortinas com blackout e a decoração interna são diferenciadas, garantindo conforto e bem-estar ao motorista. O seu painel de instrumentos tem mais informações agrupadas de forma inteligente, para aprimorar ainda mais o desempenho do motorista. O assistente de performance do condutor também traz dicas para uma condução econômica e mais segura. A iluminação interna também mudou. O motorista pode escolher a opção mais adequada para as condições de condução e repouso, além de escurecimento do interior da cabine. Na linha CF rodoviária, três pacotes de acabamento são ofertados, o Comfort, o Safety e o Exclusive. No pacote Comfort, encontramos os itens para auxiliar o dia a dia do motorista na estrada, como viseira translúcida e o novo sistema de ar-condicionado inteligente, que garante mais economia de combustível. O pacote Safety contém itens para proporcionar uma condução mais segura. Alerta de desvio de faixa, controle de cruzeiro adaptativo e o aviso de colisão frontal, junto com o sistema de frenagem de emergência, são alguns itens que fazem parte desse pacote. O pacote Exclusive contempla todos os itens do pacote Safety, aliado com um acabamento refinado, como revestimento em couro nos bancos e no volante, acabamento argenta no painel, além de alguns itens exclusivos como buzina pneumática e airbag. Além disso, o veículo traz controle de estabilidade, o sensor de pressão dos pneus e o monitoramento do nível de energia da bateria. Os recursos tecnológicos do novo CF, além de um diferencial nessa aplicação, também são aliados fundamentais na condução segura e na economia de combustível. O novo CF traz muitas outras novidades que darão ao motorista e ao transportador mais eficiência e competitividade ao seu negócio. Novo DAF CF. A força que você pode confiar. Obrigado. 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 Obrigado.